Entra, 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 entra. É ele. Olha, Luana. Arthur, não é isso? Olha, muito obrigado, tá? Eu nem sei como te agradecer. Só pra deixar claro, eu não aceito subornos. Tá vendo isso aqui? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você tá vendo direitinho isso aqui, olha aqui, olha aqui, suborno, nem pensar, viu? Você é louco. Louco? Você rasga dinheiro e eu que sou louco. Olha, vou falar uma coisa pra você. Hoje no Brasil a situação do professor é terrível, ganha muito mal, mas eu no seu lugar, eu aceitaria esse dinheiro aí, tá? Porque na minha loja eu aceito tudo. Eu aceito suborno, eu aceito pizza, eu aceito agradar de cerveja, eu aceito tudo. Olha só, foi um engano, entendeu? Então, por favor, leva o trabalho da Luciana, senão ela não vai passar de ano. Se depender de mim, a Luciana não passa mais na porta da sala da minha aula. O que que essa foto tá fazendo aqui? É que acabou o inseticida, eu coloquei pra espantar mosquito. Esse é a minha Dodô, poxa. Dodô? É, Dodô, meu grande amor, Dodôzinho, você tá muito linda, Dodô. Então você é o médico que ela tá estorquinha, namorando. Que médico, porra? Não tu é médico? Pô, eu tô precisando aqui um negócio, dar uma virilha aqui perto do glorioso aqui, ó. O que é isso, rapaz? Eu não sou médico, não. Eu sou professor. Olha... Ela deve ter se enganado por causa do janeco. Olha, eu vou falar uma coisa pra você do fundo do coração. Eu não queria estar na sua pele... Fecha a perna! Eu não queria estar na sua pele quando ela descobrir que você é professor, que o seu salário é baixo. Olha, vambora, eu tinha que tomar um banho. Vambora, do céu. Eu segui me dar um soco, que o Donarice souber que você não é rico. Ih, vambora. Não, não deixe isso acontecer, não. É só um banho, é só um banho. Não, não deixe isso acontecer, não. Pelo amor de Deus, eu tô apaixonado. Ela não pode saber de nada. Tá bom, tá bom. Então só se você aceitar o trabalho. Peraí, peraí, não. E também pagar os juros do cheque que você parcelou e jogou tudo aqui no chão, rapaz. Parcelou o cheque... Negócio fechado. Trato feito. Então eu vou ligar pra empresa antes que eles me desliguem. Tutu? Tutu, o que você tá fazendo na minha house? Ô, Dudu... Nossa, será que eu errei a série ou entrei num episódio de Doctor House? Ah, Dudu... Ô, Dodôzinha, meu amor. Foi tudo uma pura coincidência, Dudu. Ele veio aqui pra salvar o que sobrou da Soraya. Ah, Dudu... Como é? Tava muito longe. Mas eu escutei porque a cusca dessa casa é ótima. O que que aconteceu, pastor? O que vocês tão falando aí? É que o pé dela já desencarnou. Mas a Soraya tá melhorando. O que que vocês tão me escondendo da Soraya? Não, eu não tô me escondendo nada. Tutu é o excelente médico. E ele pode fazer um check-up na Soraya igualzinho fez em mim. Tão gostoso. Doutor, você fez um check-up na minha agenda assim gostoso? Então o senhor vai me prometer que o senhor vai fazer o mesmo com a minha esposa. Vem comigo! Então, aqui é a nossa sala de jantar. Aqui, olha, é a nossa sala de jantar. Querem que eu... Parou! 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 Esse aqui é o seu médico. Doutor Arthur. Eu não pedi médico, gente. O que eles pediu? Pedir. Pedir, pedir. E olha só, minha ponhoca. Aproveita que esse aí nem precisa pegar a senha pra ser atendida, tá? Eu mesmo tô quase ficando doente só pra não pegar a fila. Você não vai examinar ela? Examinar ela? O que que você tá sentindo? Ah, não sei. Tô me sentindo quente, sabe? Quente. Com volta de ar. Volta de ar porque tá muito abafado aqui, né? Esse quarto tá quente demais. Não tem ventilação. Mas tá tudo resolvido já. Não, mas não seria bom ver a temperatura dela? Temperatura? Termômetro, termômetro. Eu não tenho termômetro. 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 Não é necessário. Deixa eu... Ah, só colocando a mão eu já sei o que tem de errado. É mesmo? Então você nem colocou a mão na Doralice, pelo jeito. Mas isso... Ô, doutor! Doutor, eu vou ficar viúvo, é isso? Eu vou perder... Isso, isso, isso. Não, Cris. Para com isso. Vira essa boca pra lá. A gente tem muita história pra contar ainda. Ah, então essa história começou pelo Pinóquio. Você não pegou aquela chuvarada toda de ontem? É isso, é isso. Pegou uma virose. Descanso e muito líquido. É isso, então olha só. O doutor cobra por hora, entendeu? Isso aqui é igual estacionamento. Ainda está nos 15 minutos de tolerância. Ainda tem um pouco lenny por dia, é isso?